Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês várias dúvidas a respeito de vaginismo. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é vaginismo, porque muitas mulheres são acometidas de vaginismo e sequer sabem o que é. Vaginismo, na verdade, é uma contração involuntária da musculatura vaginal diante a qualquer estímulo. Pode ser durante a relação sexual, pode ser com a própria masturbação, só de encostar alguma coisa pertinho da vagina, essa musculatura se contrai de uma forma involuntária. Então vou deixar aqui alguns sintomas para você perceber se você tem ou não, se você é ou não uma mulher que possui vaginismo ou mulheres vagínicas, como a gente costuma chamar aí, tá? No meio médico. Primeira coisa, tem muita dor durante a relação sexual. Por quê? Porque a vagina realmente aperta, ela estreita bastante e se torna muito dolorosa a relação. E aí o que acontece? Toda vez que vai ter relação, sente dor. E aí se sente dor, não quer mais ter. Então isso acaba realmente desestruturando qualquer relacionamento, tá? Às vezes você tá lá tranquila, começou a relação, tá excitada, preliminares. Na hora que o pênis do parceiro aproxima, pá, trava de uma forma involuntária. Então não é que a mulher não tenha vontade, não tem desejo. Ela tem vontade, ela tem libido, ela tem o desejo, ela tem tudo. Só que na hora que o pênis encosta, tuf, trava tudinho ali assim, tá? Outra, pode ser só com pênis? Não. Pode ser durante a masturbação, pode ser com vibrador. Tem mulheres que até com o OB, na hora de colocar o OB, elas sentem realmente esse desconforto aí tremendo. Essa sensação de apertar muito forte mesmo, tá? Qual que é a recomendação aí pro tratamento do vaginismo? Duas. Primeiro, tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento emocional. E segundo, e super e ultra importante, tem aprender a fazer sim os exercícios aí que a gente traz lá da fisioterapia, de reabilitação uroginecológica, que você também conhece aqui no nosso canal como exercícios do pompoarismo ou os exercícios da ginástica íntima. Qual que é o probleminha que acontece na cabeça das pessoas que elas não conseguem entender? Como que é o raciocínio lógico realmente, né? É que se você já tem a musculatura apertada, quando você começar a praticar os exercícios, vai ficar ainda mais apertado. Só que não, não é isso que acontece. Com a prática dos exercícios, você vai aprender duas coisas bem importantes. Primeiro, você vai ter o controle sobre a sua musculatura e aí você vai aprender a relaxar essa musculatura diante do estímulo. Então, estimulou, contraiu, você conscientemente já consegue fazer com que essa musculatura se relaxe. E segundo, a gente consegue aí, através da prática dos exercícios, melhorar o que a gente chama de consciência vaginal, consciência corporal e a plasticidade vaginal, que é realmente aí a capacidade que a musculatura tem de se adaptar a qualquer espessura de pênis ou de objeto, tá? O vaginismo, ele pode ter vários graus. Ele realmente pode ser mais leve, ele pode ser mais avançado. E aí, eu acho interessantíssimo você começar a prática dos exercícios, sim, porque isso já vai te melhorar muito, sim. Mas, se ainda assim você perceber que não está dando muito resultado, recomendo, sim, uma ida ao consultório da fisioterapeuta para fazer um trabalho de dessensibilização da musculatura. E esse só é feito dentro de consultório, tá joia? Então, ficam aí as nossas dicas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você achou importante esse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilha. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitas são as mulheres que sofrem desse mal caladas, sozinhas, sem saber o que é que está acontecendo. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda aí as nossas amigas e, quem sabe, até as desconhecidas mesmo. Tá bom? Então, ó, um super beijo para você. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha para eu saber que essa informação valeu a pena, tá? Tchau, tchau!